Na feira da vaidade, não vende a verdade Todos os trechos são falsos, balanças enganosas Que não tem santidade, nem nada que seja eterno Antes de fugir nesta Babilônia Nesta Sodoma e vovó moderna O infiel morreu sem cada compra Atravessando os cerros em tua carruagem de fogo Só espero um bom, já estou chegando Mas os infiéis e seus vão nos bacanar Sofrerão debaixo de dores infernais Canta fiel, canta Que teu nome sobreviva Porque depois da morte vem a virar E refugina E refugina Canta fiel, canta E se os céus vão nos bacanar Sofrerão debaixo de dores infernais Canta fiel, canta Canta fiel, canta E se os céus vão nos bacanar Canta fiel, canta Canta fiel, canta Canta fiel, canta Afenta a verdade Não vende a verdade Todos os preços são falsos Balanças engenhosas Aqui não tem santidade Nem nada que seja eterna Nem antes de fugir Desta papirosidade Desta soldoa e do amor moderno E fiel Morreram Sem nada a comprar A cabeça do céu Com uma carruagem de flor Só esperam Sobreviva Música Quanta fiel cantar E depois da morte Minha vida é fugida Música 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 Música